Maciel, Lucimai, no mundo, quantos bilhões de pessoas existem? No entanto, Maciel, você escolheu a Lucimai. É ela que você quer como companheira. É ela que você quer como esposa. É ela que você quer como mãe dos seus filhos. E da mesma forma, Lucimai te escolheu. Olhou pra esse moço, mesmo com pouco cabelo. É um cara muito bonito, né? Aos seus olhos é uma beleza estupenda, né? Isso é que é a magia do relacionamento. Aos seus olhos é uma beleza estupenda. 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 Te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida. Eu, Lucimar, te recebo, Marcel, como meu esposo, e te prometo ser fiel, e te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida. Eu, Lucimar, te amo! Eu, Lucimar, te amo! I gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. This mountain I must climb, feels like the world's upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been hurting and pain, I don't know if I can... I'm not too... I'm not too... I've been too...